Minha linda, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente agradecer a nossa senil. Obrigada, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês, vai? Um grande beijo a todos. Sou muito feliz com tudo, meus amores. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Vamos fazer o que, Sarinha? Bolo de milho cremoso. Fácil de fazer e fica super lindo. Meus amores, essa receitinha é prática, fácil, rápida e econômica. Vai ser de liquidificador esse bolo, tá? Fica super lindo. Não vai precisar de pouco ingrediente, tá? A gente vai precisar de três ovos. Eu vou colocando aqui, tá? Ó, colocando no liquidificador. Três ovos, duas colheres de manteiga ou margarina. Aí a gente vai precisar também, ó, três copos de leite, tá? Aqui já tem três copos. Esse leite, ele não tá quente, ele tá à temperatura ambiente. A gente vai precisar de uma... É, xícara de... É, xícara de... Xícara de açúcar. Xícara de açúcar. De açúcar. Vou precisar de uma xícara, essa mesma medida aqui da xícara de... Flocão, tá? Massa de flocão. E aqui a gente tem três colheres de farinha de trigo. E aqui, meus amazinhos, a gente vai usar esse pacotinho de queijo ralado, tá? Você pode fazer, botar ele ralado de pacotinho ou você pode ralar ele natural num ralador, tá bom? A gente vai colocar aqui. E vai levar pra bater no liquidificador. Então, meus amores, agora a gente já liquidificou a massa do nosso bolo de milho cremoso. Agora a gente vai untar. Você pode colocar numa forma redonda, quadrada, oval, de vidro ou de alumínio. Vou colocar nessa linha aqui de vidro, tá? Eu vou untar, ó. Como vocês estão vendo, eu tô untando ela. E vou levar pro forno para assar. Você primeiro, antes de levar pro forno, você pré-aquece o forno, tá bom? Ó. E agora, meus amores, por último, você vai pegar um fuê, uma colher de pau, uma colher que você tem aí de silicone, qualquer colher. E você vai colocar uma colherzinha de fermento para bolo, próprio para bolo, tá bom? Por último. E aí você vai fazer isso, ó. Mexer. Pronto, gente. Essa massa, ela fica líquida, líquida mesmo. Mas dá certo, tá bom? Eu vou botar aqui a consistência da massa pra vocês verem. Ela fica super, hiper líquida. Olha só. Olha. Vocês estão vendo? Não tá super líquida, mas vai dar certo, tá bom? Faça pro seu cafezinho. Ah, e antes que nós leve pro forno, eu queria pedir o que, Sarinha? Pra você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não foi inscrito, ativar o sininho pra receber as notificações, compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, meus amores. Eu agradeço. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por você assistir esse vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês. E agora a gente vai pra aquecer o forno. Quando ele estiver quentinho, eu vou colocar esse bolo. E quando o bolo estiver pronto, a gente volta. Então, até já. Então, meus queridos. A gente agora está voltando pra mostrar como ficou o nosso bolo de milho cremoso. Super fácil de fazer. Foi pouco ingrediente, gente. Foi 25, 30 minutos. Já estava cheirando. Eu peguei o garfo, um talher e fiz isso, gente. Olha, aí saiu limpinho. Então, já está no ponto. Eu esperei esfriar um pouquinho. Ele ainda está morninho. E agora a gente vai cortar, tá bom? Sarinha disse que está o que, Sarinha? Muito cheiroso, muito bonito. Sarinha, está super cheiroso. Gente, se eu deixasse mais um pouquinho, era queimar. E agora é a hora. Hora de tirar um pedaço, gente. Vai dar certo. Está um pouquinho dificultoso, mas... Vai dar certo. É porque eu quero tirar um pedaço grande e não quer sair. Então, eu vou tirar um pedaço menor mesmo. Eu tenho que esperar esfriar completamente e ele ainda está morrinho. Meus amigas. Olha. Olha aí. Olha a lindeza que ficou. Deixa eu tirar mais um pedaço. Que agora fica melhor para tirar ali, porque... Como já tirei... Agora eu vou tirar o pedaço que eu queria, o grandão. Espera aí. Põe um em cima do outro. Deixa eu tirar esse grandão aqui. Eu queria ter tirado ele. Engraxou um pouquinho. Gente, mas fica muito, muito, muito cheiroso. Gente, olha. Olha a lindeza que ficou, olha. Estão vendo? Já me fica enchendo. De água. Trouxe. Então, meus amores. Gente, se eu demorasse mais um pouquinho a queimar. Então, agora a gente vai experimentar. Vai provar. E aí, quem vai provar primeiro vai ser a sarinha. Faça que vocês também vão gostar para tomar no café da tarde, à noite. Gente, ficou maravilhoso, olha. Você pode colocar coco também, não é? Porque eu esqueci. Nossa, está incrível. Está uma delícia. Gente, ele ficou parecendo um pudim. Olha como está, olha. Mais, sarinha? Sarinha já está no segundo pedaço, meus amores. Agora eu vou esperar. Eu vou provar, tá? Mais um pedacinho. O Matheus está esperando isso, que vai ser a janta dele também. Gente, olha como ele ficou no meio. Vocês dá de ver. Dá de ver, né, Sarinha? Ficou maravilhoso. Então, agora a gente vai ver como ficou. Então, servido, meus amores. Está uma delícia. A gente não dá de sentir que é aquele queijo de pacotinho, não, Sarinha. Nossa, está espetacular. Olha lá, gostei muito, olha, nota 10. Receita testada, aprovada, olha. Parabéns. Hum. Tirar a pata em cima. Hum. Nossa, deve ficar muito perto. Então, meus amores, a gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. E compartilhem nas suas redes sociais. Para que muita pessoa venha fazer esse bolo de milho cremoso. Maravilhoso. Que foi pouco ingrediente. Que foi pouco. Hora assando, ficou uma delícia. Então, é isso, meus amores. Se não estiver chegando esse vídeo, que você venha colocar a paz. Meu amor, meu Deus doce coração. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.